Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito com toda a dedicação para o homem do campo, para o homem da cidade Para quem quiser curtir a arte crioula Hoje na parceria do meu filho Juan Pedro Vigolo E na parceria do meu amigaço, meu irmão Danielzinho Petiço Vamos cantar uma pra vocês, o tombo Música Música A partocida tropilha Um zaino crina comprida Num galope de alvoroço Foi debochando da lida Esbarrou junto das tábuas Da terra do mangueirão Deu cara a volta para o povo Batendo um casco no chão Armaram-se as rodilhas Do seu partidor Primeira armada no chão A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Alguém de longe gritou Fez farra com o tirador E o zaino escarceando Crina largou do seu partidor Primeira armada no chão A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Foi como botar com a mão Armada do capataz Pegou na volta dos pulsos E é bem assim que se faz E o potro virou de volta Trocando sua condição Quem derrubou tanta gente Hoje conhece o chão Depois ergueu-se uma poeira E terminou-se o tropel O capataz noutra ponta Acomodou o chapéu Quem não viu ou viu de longe Laço tinindo e estouro E aquilo foi o encontro Da terra bruta com couro Alguém de longe gritou Fez farra com o tirador E o zaino escarceando Crina largou do seu partidor Primeira armada no chão A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Alguém de longe gritou Fez farra com o tirador E o zaino escarceando Crina largou do seu partidor Primeira armada no chão E a segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Terceira foi um buraco Juntando potro e macega Um baita abraço E até o próximo programa Se Deus quiser Juntando potro e macega Transcrição e Legendas por Quintena Coelho